Quem me dará um ombro, amigo, quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você, se o mundo não puder te perder, foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Se eu cair, se eu vá me ouvir você, se o mundo não puder te perder, foi Deus quem te escolheu Não deixo companhia Por favor Está bonito Amigo Ernst Pra sempre Dois amigos que nasceram Meu amor E sem cair Sem vacilar Quem vai me levantar Sou meu Quem vai eu Se stava a parte facevamo 20 anni Pure amcanandomi sempre perito Vado 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 Pra sempre Dois amigos que nasceram Meu amor Vado 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.